Sou da Caparica, aiê! Sou da Caparica, aiê! Aiê! Não, os homens estão se aproveitando das mulheres. Homens, aiê! Homens, aiê! Homens, aiê! Minhas mulheres, aiê! Vou preparar os homens. Homens, aiê! 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 Agora vamos ver como é que quem manda no mundo inteiro completo, ouviram? Mulheres, aiê! Uma salva de palmas para todos vocês. A próxima canção, olhando para todos vocês, eu queria que a pessoa que mais me incentivou a fazer a música estivesse aqui, mas não está. É a minha avô Augusta, a quem eu peço um aplauso, que ela não me viu cantar, não me viu chegar ao sol da Caparica, mas vocês fizeram pegar nessa música porque eu quero homenagear ela essa noite. Muito obrigado por terem vindo, uma salva de palmas para todos vocês. Amém? Um minuto mais... Um minuto mais... Um minuto mais... Um minuto mais... E o que não mudou É o amor que eu sinto por causa Abre a janela A cidade cresceu E o meu amor Ficou tão bela A minha vida é contigo E eu já não vivo sem O teu abraço Solta a caparinha com a mão direita no ar E com o anjo Eu juro pro Deus Nosso amor E com o Deus Eu ganho mais fome Pra gritar e te ar Quem sabe o canto é comigo Eu vou ficar com você 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 O que é isso? A nossa própria sombra, mas o nosso beijo fez milagres, e como anjo, eu juro, eu protejo o nosso amor. E com um beijo, eu ganho mais fósforo. Vai gritar que te amo. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Mão direta e mão escada no ar. Eu vou ficar com você. 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 Eu vou ficar com you, ouviu. 5 humains. Eu vou ficar com você. 6 humains. Vamos lá. 0, 8 humains. Eu vou ficar com você. Você começa. E contigo, agora será eu Que devido o meu corpo contigo Fazes parte do meu agregado Não tenho muito, não sei com ele Esse mundo está cheio de ilusão Os pares sem nós não são Que procuram que cruzão do seu Quando provarem, quando provarem Mas chorarei Esse mundo está cheio de ilusão Os pares sem nós não são Que procuram que cruzão do seu Mas quando provarem, quando provarem Mas chorarei Não tenho dinheiro pra gastar, maquiei Não tenho joias pra te dar Mas isso aqui Só tenho um troco pra te levar Um montoqueiro na margena E ver o mar E ver o mar Quais são passos Que temes grande mentira Que procuram que cruzão do seu Que procuram que cruzão do seu Que procuram que cruzão do seu Vai chorar Quero ouvir Esse mundo Vai chorar Vai chorar Te procuram que cruzão do seu Mas quando provarem Quando provarem Vai chorar Vai chorar E vai chorar Que procuram que cruzão do seu